Eu queria começar convidando o Marcos e a família, que ele tem algo para nos contar da bênção de Deus. Então o Marcos chega aqui à frente, então eles vão começar contando aí a bênção de Deus, o que Deus fez. Cezinha dá um microfone aí para eles, para eles nos contarem aí, aquilo que Deus abençoou e operou na vida desses amados irmãos. Então, mais uma vez, Deus te abençoe, querido. Alô, alô, boa noite igreja, meu nome é Marcos, queria agora aqui falar para o pastor, que agora é sem susto, né pastor? Porque da última vez eu tive aqui, o Espírito Santo me tocou, eu cheguei aqui para o pastor e pedi para dar uma palavra. A minha filha teve um problema muito grave de saúde. No dia 2 de agosto, nós tivemos a desagradável surpresa de tê-la enferma. Levamos no hospital para fazer um exame, achando que era um quadro de virose. E chegando lá, ela foi diagnosticada com a hepatite muito aguda. E aquela hepatite foi complicando e o médico achou melhor deixá-la internada. Isso era dia 2 de agosto. Ficou no apartamento, dia 2, 3, 4, 5. Quando foi no dia 6 pela manhã, 5 horas, ela começou a perder a consciência. E os médicos chegaram logo e pediram alguns exames, tomografia, e foi uma coisa muito rápida. E o médico chegou para mim e disse que ela tinha que ir imediatamente para a UTI, que ela estava em um estado gravíssimo. E aquilo, estava eu e a mãe no apartamento, 5 para 6 horas, aquilo o mundo desaba, né? Você realmente perde as suas forças. E foi um momento muito difícil. Naquele momento, telefonei para os meus cunhados, para a minha irmã, para a família, relatando o caso, e todos chegaram lá. Nesse momento, eu já estava na UTI com a Mariela. E os médicos, recordo bem, onde eles todos diziam que era gravíssimo o estado delas, que saíssem, vamos correr, que o estado dela é gravíssimo. E aquilo foi nos atormentando. Pouco tempo depois, o médico, o clínico que estava acompanhando a Mariela, chega e diz que ela tinha feito um quadro de encefalopatia. Ela tinha perdido toda a consciência, consequentemente, tinha perdido o movimento dos braços e das pernas, ficou completamente inconsciente. E foi uma coisa muito rápida. E eles chamavam essa doença de hepatite aguda fulminante. O nome já diz, a gravidade, esse nome fulminante já diz tudo. É onde o fígado vai realmente perdendo todas as funções. E ele chegava para mim e dizia que nós teríamos que chamar a central de transplante para avaliar o caso dela. E eu, mas transplante? Como assim transplante? Isso é porque a única saída dela agora é um transplante de fígado. E aquilo, faltou o chão, realmente você se desespera. E ele chama a equipe de transplante, a equipe de transplante vem. E nós fomos até lá e tivemos que assinar essa autorização aí. Vocês podem ver ali grifado, onde ele diz que não... Ela estava sem melhoras com medicamentos. Ela não tinha medicamentos. Ela estava só com suporte de vida, entubada, já toda tomando soro. Mas só com suporte de vida, ventilação mecânica. E mais na frente a gente vê ela na UTI aí. É muito difícil. É muito difícil. Você vê ela na UTI, completamente desacordada. E o médico, naquele momento, ele chega e diz que o quadro dela é muito grave e ela tem que fazer o transplante. E eu pergunto quais as chances dela sair sem esse transplante. E ele diz que seria a mínima chance. O caso dela realmente seria um transplante. Tanto que nessa autorização tem bem claro, quando mostra aquela autorização novamente, ele coloca ali, que está marcado embaixo, que seria a única saída, o transplante. É bem claro, ele diz. O único tratamento nesses casos é o transplante. Não teria outra saída. Só que eles não sabiam quem fez essa autorização que nós temos um Deus que opera, que faz esse milagre. Então o médico disse tudo isso pra mim, que ela só tinha essa chance e deu 48 horas pra que esse fígado aparecesse. Existiam dois doadores em Sobral. Quando foi na quinta-feira, isso foi na terça, quando foi na quinta-feira, que passaram aqueles prazos das 48 horas, o mundo realmente, eu perdi a força humana e caí de joelhos. Liguei pro meu cunhado, Lima, ele esteve comigo lá, pedi que ele fosse me auxiliar em oração, porque eu estava muito fraco. E nós oramos. E eu clamei ao Senhor de joelhos na minha casa. Eu disse, Senhor Jesus, Senhor Deus, eu não tenho mais força pra segurar isso. Não tô mais aguentando. Entrego minha filha aqui em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. Seja ela qual for, eu vou aceitar. E seja ela qual for, a minha casa vai estar aberta pra ti. Eu fiz esse voto, meu irmão, que a minha casa seria uma extensão da igreja de Jesus. Eu fiz esse voto ao Deus. Disse, Senhor, restaura, cuida, seja feita a tua vontade, seja qual for, eu vou aceitar. Depois fiquei um pouco mais calmo. Voltei à tarde pra o hospital. E toda aquela equipe reunida, ali naquela UTI, chegava e dizia, depois de uma reunião, chegava pra mim e pra minha esposa e dizia, olha, nós não estamos entendendo nada. O fato é que os exames dela estão melhorando. O caso, o caso sem solução. Ela foi como prioridade pra fila de transplante do norte e nordeste. Era o fígado mais fácil de encontrar, que era o grupo O. Mas Deus não permitiu, Deus não queria. Aqueles dois doadores de Sobral negaram os fígados. E ela foi melhorando, foi melhorando. Quando foi no sábado, ela estubou, ela mesma começou a tossir, já sem nenhuma sedação, ela tirou o tubo, depois de tirar do tubo, mas ainda continuou inconsciente. E no domingo, eu ligo pra UTI pela manhã e pergunto como é que ela estava. E os médicos me dizem, olha, ela está bem, continuou melhorando, inclusive abriu os olhos. Era dia dos pais isso. Aquilo foi a maior emoção da minha vida, foi a maior alegria da minha vida. E ali eu tive a certeza que o meu clamor foi escutado. O clamor que eu fiz, que eu caí de joelhos, eu sempre digo que eu não me ajoelhei, eu caí de joelhos, me prostrei aos pés do Senhor e pedia que Ele me segurasse. E Ele me escutou. Ele me escutou e resgatou minha filha do vale da sombra da morte. E diziam pra mim, uma determinada pessoa disse que, é como está em João, um versículo de João, que diz que essa doença não veio para a morte, mas para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, não queiram duvidar do poder de Deus. Porque muitas vezes eu fiquei tentando, vinha para a igreja, participava, achava que estava em comunhão com Deus. Mas Deus foi lá e me tocou num ponto muito precioso. A saúde da minha filha. E naquele dia que eu cheguei na UTI, surpreendentemente, muito feliz que ia encontrá-la com o olhinho aberto. Quando eu entrei na UTI, ela estava sentada. Nós temos um videozinho que mostra esse momento. Não sei se o César pode soltar. Eu testemunho que em poucos dias nós e a Mariela estubasse sozinha, tirou tudo da boca. Eu estava lá de novo e tive a sabedoria também, eu creio, criada pelo Espírito Santo e não pela medicina. Porque para a medicina, aquilo ali não tinha jeito. Todos os médicos de alto nível que avaliavam achavam impossível. Então nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Com Deus. Nós consideramos um milagre. Louvai a cabeça da minha. A medicina se culpa a este milagre, Senhor. É difícil a gente contar palavras, né? Para dizer a graça que foi essa vitória da Mariela. fez o tratamento necessário que nós dispomos no hospital, mediante os meus cuidados e os demais componentes da equipe. Mas um quadro como esse de evolução tão rápida, a gente nunca pode deixar de pensar, né? Que houve alguma mão divina aí ajudando-a e guiando-a para que ela hoje esteja bem. eu também compartilho dessa ideia. A gente trabalha no sentido de ajudar os pacientes, mas a gente sempre acredita que a fé, nesse caso, em questão mais ainda, move montanhas. A Mariela está aí curada para viver sua vida junto com a família, com os centros queridos. De hora para outra, seu fígado sofreu um dano muito grande. Inicialmente, não se sabia a causa. e você evoluiu com esse quadro que precisou, inclusive, de suporte de vida. Você teve que ser colocado no respirador porque você ficou totalmente desorientada. A gente chama isso aí de encefalopatia. Você preencheu os critérios para diagnóstico de hepatite fulminante cuja mortalidade ser um transplante é em torno de 90%. É um pouco acima de 90%. Então, nessas ocasiões, o transplante estava indicado. Realmente, foi uma uma surpresa muito agradável para a gente que não apareceu aquele órgão naquele período e você foi recuperando e recuperando e com uma evolução extraordinária que realmente a gente acredita que a fé, a dedicação de toda a família foi importante na sua recuperação como também no hospital e os próprios profissionais que lhe atenderam. Então, desejo a você agora muita saúde e que você consiga realizar seus sonhos. É isso, irmãos. Essas não são palavras minhas falando de fé, de milagre, porque eu sou o pai, mas são dos médicos. E eu queria dizer a vocês que o maior milagre não foi a cura da Mariela. Isso é muito chocante, a gente vê tudo isso, passar por tudo isso, mas o maior milagre foi a restauração que ele fez na minha família. Queria convidar minha esposa e meus dois filhos que viessem aqui à frente. Eu queria, nesse momento, consagrar aqui, diante da igreja, consagrar diante da igreja a minha família, porque ela hoje serve ao Senhor. Boa noite, igreja. Eu me chamo Mariela e, como meu pai já explicou um pouco do que eu passei, minha família passou, eu vou contar a partir do momento em que eu acordei na UTI. e meu pai chegou na UTI, e era dia dos pais, foi uma emoção muito grande para toda a família, eu estar acordada, para todos os meus amigos. e eu acordei por volta das duas horas da manhã, não tinha ninguém na minha família no hospital, eu chamava as enfermeiras para perguntar onde eles estavam, e elas diziam que eles chegavam daqui a alguns instantes, então aquilo me deixou muito triste, porque eu achava que nunca ninguém tinha ido me ver, porque eu passei muitos dias em coma. Então, foi a partir daí que a minha nova vida começou. Eu nasci de novo, eu acordei um novo ser. Meu pai, no domingo, ele dormiu comigo na UTI. Meu pai dormiu comigo na UTI. E aí eu falei, pai, vamos orar. Ele achou estranho, porque eu nunca, eu sempre visitei a igreja, mas eu nunca fui realmente engajada. Então, nós começamos a orar, e ele adormeceu um pouco, porque ele estava muito cansado, mas depois começamos a cantar vários louvores, e foi aí que, após eu cantar um louvor, que ele não fazia a mínima ideia que eu conhecia, a marca da promessa, quando eu terminei de cantar ele, eu escutei Deus falando comigo, e ele disse que, Mariela, você vai sair daqui amanhã. Quando foi no outro dia, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, Deus falou comigo. Aí meu pai falou, como assim, Mariela? Foi, pai, ele falou comigo. Ele disse que amanhã eu vou sair daqui. Quando foi à tarde, os médicos chegaram e disseram que eu ia sair da UTI naquele dia, e que eu ia para o quarto. Então, logo depois disso, eu passei muito tempo ainda no quarto, internada, e eu desenvolvi uma pancreatite aguda, além de tudo. Eu não podia comer nada, eu não podia beber na água, minha alimentação era apenas por uma via parenteral, e só no soro. então eu emagreci muito. E eu nunca pensei que eu fosse dar tanto valor assim, a querer comer um grão de arroz, uma maçã, um peixe. Nunca pensei. Mas, o que eu mais queria naquele momento era... Gente, é isso. Muito obrigado. Obrigado, igreja. Muito obrigado pelas orações. Vamos orar, então. Deus, eu quero te louvar, porque tu és um Deus tremendo, um Deus poderoso, e aquilo que nós acabamos de ouvir, Senhor, na vida dessa família, prova a tua bondade, o teu poder, e nos desafia cada um de nós, a nos voltarmos para o Senhor, a compreendermos quão bom, e quão poderoso, e quão presente é o Senhor, até no vale da sombra da morte. Que essa família passou, Senhor, é uma experiência semelhante daquela que o salmista relata para nós. Mas o Senhor esteve lá, o Senhor os assistiu, o Senhor operou. E nós queremos dar ao Senhor, nessa tarde e noite, a honra, a glória e o louvor. E pedir a Deus, como o teu servo disse, que isso contribua para a edificação deles como família. E para cada um de nós, como igreja, como pessoa, para valorizarmos a tua presença, a tua graça e a tua bondade a cada dia das nossas vidas. Nós oramos, Senhor, e agradecemos e pedimos por eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém.